Deixa eu levantar aqui na cadeira. Fabíola, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Fabíola, vamos direto a esse assunto aqui, ó. Fábio Assunção, acusado de quatro crimes. Ô, Fabíola, que confusão é essa, hein? Bom, olha só. O Fábio Assunção, isso que eu vou contar agora, eu vou contar desde o começo. Aconteceu há três anos. O Fábio Assunção arrumou confusão no sertão de Pernambuco. Era uma festa que estava rolando lá. Ele desacatou policiais, quebrou o vidro do carro da polícia. Tinha até vídeo, na época, um vídeo que estava circulando. Ainda teria agredido pessoas. Isso aconteceu durante uma festa em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Então, agora, ele virou réu por quatro crimes. Meu Deus. O Fábio Assunção vai responder por dano, resistência à prisão, desobediência e desacato. A justiça, na época, deu liberdade provisória para ele, depois de pagamento de fiança, no valor de R$ 9.370. Agora, ele, na condição de réu, depois da justiça aceitar a denúncia do Ministério Público lá de Pernambuco, o Fábio Assunção tem um prazo de dez dias para prestar esclarecimento sobre essa denúncia. E, na época, ele fez um desabafo. Olha o que ele falou. Peraí, era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano, no palco principal do festival ali que teve. Então, fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Ele admite que ele perdeu o controle. Infelizmente, aconteceu uma briga, errei ao me exceder, mas ele diz o seguinte, não fiz uso de nenhuma droga ilícita, o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Isso na época. Isso na época. Aí ele diz, serei responsável pelos danos causados, que é o vidro que ele quebrou do carro da polícia. Aí falou, né, agora estou bem, agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi, peço a todos sinceras desculpas, não é fácil mais reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles, é o que eu desejo. Então, ele admite que ele se alterou ali, que ele se excedeu, que ele não tinha que ter desacatado a polícia, não tinha que ter agredido pessoas, não tinha que ter quebrado o carro da polícia. E aí agora ele vai responder aí por quatro crimes. Quer dizer, isso aconteceu há três anos? Há três anos, mas agora que saiu essa... A justiça, então, o denunciou. Isso, agora que entenderam aí que ele vai ter que responder por quatro crimes, só que é o seguinte, né, a justiça não está funcionando agora para esse tipo de coisa, são coisas mais sérias, está tudo fechado, né, a gente está nessa época da pandemia aí, não vai demorar ainda um tempo ainda para rolar, mas esse resultado saiu hoje. Que situação, logo agora, né, que ele está tão bem, né? Agora que ele está bem, que ele... Diz aí, aparentemente, que largou, está limpo, né, como eles dizem, o lance das drogas, de parou de beber, a gente mostrou fotos dele, ele está mais magro, não está mais inchado, como ele ficava antes, quando ele bebia bastante, ele está super bem, aí vem aí essa história aí dele ser acusado de quatro crimes. Bom, mas ele vai lá, ele se explica e tudo se resolve, paga o que tem que pagar de despesa lá, porque ele mesmo se assumiu, na época ele pediu desculpa, tudo, vai ficar tudo bem. Vai, é isso aí, Fabinho, volta por cima.